Música Quer ganhar 2.000 robux grátis? É muito simples, instale o aplicativo Go Robux, abra ou faça login e em seguida ganhe 150 moedas grátis, também pegue o bônus diário de 4 moedas grátis e bom, você pode estar ganhando 20 moedas grátis clicando neste bonequinho em coloque o código e você estará colocando este código aqui e clicará em entrar. Pronto, assim você vai ganhar 20 moedas e eu também. Quando eu conseguir 44.000 moedas, que é o equivalente a retirar 2.000 robux, sendo que eu ainda tenho apenas 870 moedas e você vai estar me ajudando colocando o meu código pra você e eu ganhar meus 20 moedas, eu vou estar fazendo o resultado do sorteio do gift card de 30 reais. Então é isso, agora confira o vídeo aí. Oiê Carolnáticas, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Carol e sejam todos muito mais do que bem-vindos ao canal Rei Lógico Carol. E no vídeo de hoje, Carolnáticos, eu vim ensinar para vocês a como ganhar Robux de graça no Roblox. Então Carolnáticas, se vocês querem aprender, já vão deixando seu like Carolnático neste vídeo que é a meta de 500 likes. E também se inscrevam aqui embaixo do canal Rei Lógico Carol, para nós chegarmos à meta de 200 mil inscritos até o final do ano de 2022, que eu sei que vocês são incríveis e que vocês conseguem, tá bom? Então, logo após se inscreverem no canal, ativem o sininho das notificações, na opção todas, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo que eu postar no canal e sigam as redes sociais do canal, que o link delas está na descrição do vídeo. Então agora, bora lá estar começando o tutorial! Então, bora lá Carolnáticos! Primeiramente, o que vocês vão estar fazendo é o seguinte. Vocês vão estar entrando na Play Store, que é a loja de aplicativos do celular e tablet Android, tá bom? Daí vocês vão clicar na barrinha de pesquisa lá em cima da tela, vão digitar Roblox Miner Free Robux, em seguida vai aparecer esses aplicativos aqui, e vocês vão estar clicando neste aqui, tá bom? Que o nome dele é Slime Free Robux Roblox Miner. E a foto de perfil dele é esta daqui, tá bom? E das cores, verde, vermelho, azul, rosa, amarelo e roxa, qual que é a sua cor preferida? Me fala nos comentários! E ignorem as notificações, tá bom? E esse aplicativo, ele tem 4,4 de 5 estrelas, e a gente vai clicar nesse botão verde aqui pra instalar, e vamos esperar então baixar o app. E bom, players, que são inscritos, ou que ainda não são inscritos, mas já se inscrevam, tá bom? Aqui, no meu terceiro canal no YouTube, que o nome é Espaço Roblox, tá bom? Muito obrigada pelos 2.040 inscritos por lá, e aqui eu posto vídeos de jogando marretão, tá bom? São super legais. Então baixou aqui, eu vou estar diminuindo o volume do meu celular, né? Por causa que tenha música, porque senão vou dar direitos autorais. E ignorem os barulhos de fundo, porque a produção, ela está arrumando algumas coisinhas do canal. Produção, dá oi pro pessoal. Oi pessoal, tudo bem? A produção sempre está... Muito frio por aí, muita chuva, me conte aí. É, aqui tá chuva, né, produção? Chuva, muita chuva. É verdade, a produção sempre está participando aqui dos vídeos do meu terceiro canal, né, produção? Que você sempre fala com os players. Verdade, sempre. Sempre que eu posso, né? É, eu tô meio ocupada. É, sempre sobe um tempinho. Mas enfim, então, depois que baixar o aplicativo, vocês vão estar abrindo, né, pra gente estar jogando. E quando vocês abrirem, vai aparecer essa mensagem aqui, que daí tá falando que você tem que aceitar a privacidade e política, e também os termos e condições, enfim, você tem que falar que você leu e concorda com tudo. É só vocês estarem clicando aqui nesse botão amarelo e tá tudo resolvido, tá bom? Então, vocês podem ver lá em cima, eu tenho zero moedas, tá? Que com as moedas, o que vocês podem fazer? Que vocês vão ganhar elas jogando, tá bom? Vocês vão estar, quando vocês juntarem alguma quantia certa de moedas, né, que precisar ali, né, os requerimentos, vocês vão estar clicando aqui nesse botão laranjinha, tá bom? E daí é pra você mudar a cor desse quadradinho que é a nossa slime, tá bom? Então, tá aqui com o ponto de interrogação, porque você tem que juntar 50 moedas pra conseguir estar comprando novas cores. No caso, tem 9 cores, no caso 8 que você precisa comprar, e acredito que se você comprar essas 8 e completar as 9, você vai estar ganhando 50 rublins, que são diamantes vermelhos que da Rublo Miner, né, gente? Bom, se vocês clicarem aqui nessa roleta, tá? Como é o aplicativo da Rublo Miner, vai aparecer essa roleta, né, que você pode estar clicando em Spin, daí você vai assistir um vídeo de 30 segundos no máximo, daí você pode assistir 5 vídeos por dia, tá bom? E você vai estar girando essa roleta. E pode cair em 6 rublins, 2 rublins, 5 rublins, 100 rublins, 7 rublins, 1 rublin... Eita, meu celular, ele virou aqui. E 3 rublins e 4 rublins, qualquer um dos seus valores, tá bom? E como vocês podem ver aqui em cima, eu tenho 189.542 rublins. Lembrando que eu vou deixar o link do site da Rublo Miner pra vocês no comentário fixado do vídeo, e se eu me esquecer, me lembrem nos comentários, falem bem assim, cara, ó, você esqueceu de pôr o link no comentário fixado da Rublo Miner, né, gente? Porque às vezes eu vejo os comentários de vocês, não pelos comentários do vídeo, sim pelo YouTube Studio, daí fica meio... é... como que fala, gente? Fica meio bagunçado, aí não tem como eu saber qual link eu tenho que deixar, porque eu acabo me esquecendo, né, gente? Daí falem o link do site da Rublo Miner, tá? Se eu esquecer. Mas eu acho que eu vou colocar pra vocês. Mas enfim, se vocês clicarem aqui nesse símbolo de Robux, tá bom? Com o fundo verde esquadradinho, daí vocês podem ver. Se você passar aqui, ó, esse primeiro, é 10 fases, a cada 10 fases que você passar, você vai ganhar 25 rublins, e então uma estrelinha vai ficar amarela, e isso dá pra você fazer 5 vezes. No caso, vai até a level 50, dá pra vocês ganharem muitos rublins, né? Acredito que 125 rublins, algo assim, gente. Mas enfim, daí, essa daqui é de você ter as skins, então tá 1 de 9, porque a gente já tem a skin padrão, que é a verde. Se você comprar mais aquelas 8, você vai pagar 25 rublins. E aqui em quests, não sei se é bem assim que pronuncia, se vocês estarem clicando aqui em get mais 1, e assistir 10 vezes, né, clicando 10 vezes, você botou assistir 10 vídeos, vocês vão estar ganhando 50 rublins, e dá pra fazer infinitamente isso. Em quais outros aplicativos da Rubla Miner tem isso, né? Apesar de que tem uns aplicativos que nem são da Rubla Miner, e eles falam que é da Rubla Miner no título, nem dá pra entender, mas enfim. Mas esse aqui é, tá, gente? E daí, se vocês estarem clicando aqui em trade, que é trocar rublins por Robux, daí vai aparecer sua mensagem, vocês vão clicar em ok, daí vocês vão escolher o navegador, eu vou escolher o Google Chrome, e a gente vai estar esperando ele carregar, a gente vai se redirecionar daqui pro site da Rubla Miner, e você precisa ter no mínimo 750 rublins, né, que são esses diamantes vermelhos, pra vocês estarem retirando 5 rublins, tá bom, gente? Porque 150 rublins é igual a um rublins, não que se você juntar 150 dá pra retirar um rublins, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, e dá pra retirar 5, 10, 15, 20, 25, 50 rublins. Na verdade, 50 rublins, tá bom? E daí, 50 rublins é 7.500 rublins, pra quem quiser saber. E não tem só esse aplicativo deles, tem todos esses daqui, são muitos aplicativos. Mas então, voltando aqui pro aplicativo agora, eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra jogar, tá bom? Então, eu vou jogar aqui rapidinho pra me aprender, porque eu não sei jogar, mas quando eu aprender, né, eu vou jogar um pouquinho, passar de fase, eu mostro pra vocês como funciona. Player, você tá jogando, basicamente, você tem que ir controlando, é tipo jogar pelos Roblox, pelo celular, aquele joguinho celular, você tem que ir arrastando a tela pra vocês estarem pegando as carninhas e as moedinhas, e não pode encostar nesses vermelhinhos, que senão vai furar nosso slime, a gente vai perder. Então, bora lá, né, demora aqui um pouco pra gente tá ganhando. E a nossa slime tá diminuindo de tamanho, aumentando, enfim. Olha, então, acredito que a gente chegou aqui, ó, quando eu passar aqui, ó, é, você passar por essa faixinha verde, talvez muda de cor, né, dependendo da cor dessa slime, eu acho. Daí, ia aparecer level 1, ou o level que você tiver completado, porque você passou, tá bom, gente, de fase. Daí você vai ganhar 5 moedas, eu acho que eu ganhei 5, porque eu peguei 5 jogando, mas, enfim, eu não sei direito. Daí você tem como duplicar a quantia de moedas que você ganhou, então, eu ganhei 5 vezes 2, vai dar 10, né, daí é só eu clicar aqui nesse botão, eu vou ter que assistir um vídeo. Ou, se não, eu clico em Nash, e dá um botão verde que é próximo. Então, agora, eu tenho 5 moedas, tô no level 2, e é assim que funciona pra jogar. Espero muito que vocês tenham gostado desse aplicativo, tá bom? Eu não vou tá retirando o Robux, porque eu só vim mostrar nesse vídeo um aplicativo que dá pra vocês ganharem o Robux grátis. Então, beijinhos de luz, uma ótima semana, tchau, tchau, caroanáticos, fique com Deus.